Foi na rua Sergipe, no bairro Nossa Senhora Aparecida, perto das 6 horas da tarde do domingo. Na casa de Madeira moravam duas mulheres e um homem. Ele contou aos policiais que ninguém estava em casa e quando chegou encontrou a casa em chamas. A versão não é a mesma, contada por vizinhos. A Maria Eduarda mora em uma casa nos fundos, no mesmo terreno. Ela afirmou que eram constantes as brigas na residência, inclusive os vizinhos chamaram a polícia em outras ocasiões. A jovem ainda afirmou que ouviu barulhos na casa antes do incêndio. Do nada a gente começa a escutar vidro quebrando coisa, quebrando, sabe? Tipo, como se ele estivesse quebrando tudo dentro de casa. Aí a gente pegou e olhou pela janela, não viu nada, ele só via ele caminhando, escutava ele caminhando dentro da casa. E do nada todo mundo ficou lá conversando e pá, de repente começou a estourar. Tipo, telho, telho, assim, parecia tiro. Aí eu falei, estão queimando? Estão queimando a casa? Os bombeiros trabalharam com três caminhões no combate às chamas para evitar que o fogo invadisse casas vizinhas. Aproximadamente 10 mil litros de água para a contenção total do incêndio. Agora é só o trabalho de rescaldo? Só o rescaldo. Já estão finalizando aí, daí está tudo ok. A polícia civil vai investigar se o incêndio na casa que era alugada pode ter sido criminoso.